Olá, boa noite. Acompanhe como foram os negócios desta segunda-feira. A semana começou positiva com as principais bolsas de valores acumulando ganhos. Aqui no Brasil não foi diferente e a bolsa encerrou em alta. As ações da Petrobras foram beneficiadas pela alta do petróleo e impulsionaram o Ibovespa. Mas o destaque foi o primeiro dia de negócios das ações da VisaNet. Os papéis subiram mais de 11%. Com a emissão de ações, a companhia captou mais de R$ 8 bilhões, o que representa a maior abertura de capital da bolsa brasileira. Nos Estados Unidos, as bolsas também subiram. A alta do petróleo impulsionou os papéis do setor energético. As ações da Microsoft também subiram com a revisão para cima do seu preço-alvo pelo Deutsche Bank. Na Europa, as bolsas iniciaram a semana em alta. A melhora da confiança econômica de diretores e consumidores na zona do euro e o desempenho positivo das empresas de petróleo beneficiaram os índices. E na Argentina, o dia foi de ganhos. O índice merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires subiu 0,59%. No câmbio, após acumular alta de mais de 4% nos últimos quatro dias, o dólar voltou a subir. Para os analistas da corretora NDO, a moeda não vai se afastar dos R$ 2,00, desde que o Banco Central não interrompa seus leilões diários de compra. Nos juros, os sinais foram de alta. As projeções tiveram dia de ajuste. Os investidores acompanharam o detalhamento de medidas para estimular a economia brasileira com a prorrogação do IPI para veículos, eletrodomésticos e materiais de construção. Nas commodities, o petróleo teve dia de ganhos. Um grupo militante da Nigéria atacou um campo de petróleo da Shell no país. Além disso, a Agência Internacional de Energia reviu em baixa suas previsões de consumo. No agronegócio, os contratos de trigo caíram em Chicago. As exportações de trigo dos Estados Unidos caíram 25% na semana passada, o que sinaliza que a demanda pela commodity está em ritmo lento. E amanhã voltamos com mais notícias. Boa noite! E amanhã voltamos com mais notícias. E amanhã voltamos com mais notícias. E amanhã voltamos com mais notícias.